...identificar que ele traz violações aos direitos fundamentais. Então, a situação é que amanhã a gente tem essa audiência pública. O Caribe bem colocou que tem um contexto nacional desses ataques, que alguns podem ver, inclusive, como protestos, e não somente como ataques, que não é a maior onda de ataques que o Brasil já viu. Isso é uma mentira, o Brasil já teve um volume maior de problemas na internet, registrados, inclusive, no documento que foi apresentado para defender esse projeto de lei, tem lá as tabelas que dizem que em 2009, 2008, houve mais ataques do que teve hoje, nem por isso a imprensa noticiou na capa que estava havendo uma guerra cibernética no Brasil. Mas tem um contexto que tenta falar para as pessoas, fiquem com medo, a internet está perigosa, precisamos de uma lei, porque sem uma lei o cibercrim irá imperar. É uma mentira. Então, o que a gente tem aqui para fazer hoje é marcar esse ato que diz que isso é uma mentira. Com a presença dos deputados, a gente pretende fazer ecoar esse posicionamento na Câmara, amanhã na audiência, a gente também vai estar, eu, o Caribe, o pessoal do CTSFGV, e outras pessoas aqui também, levando os cartazes, mas que a participação de vocês aqui, se sensibilizando com a causa agora, quem não conhecia, e outras pessoas como a IASO, que é uma pessoa, por exemplo, conhece da causa, dos hackers, e a possibilidade de você ser ativista como hacker, atuando como hacker, ser ativista, diversos colegas aqui presentes, é importante que essas pessoas tenham também argumentos na ponta da língua para que, em uma conversa de bar, no bate-papo de internet, em casa, possam atuar contra a propaganda de que a internet é um lugar perigoso, que precisa de mais leis para restringir a liberdade. Não, pelo contrário, a internet é um lugar livre e a gente precisa de normas que garantam essa liberdade, não de normas que violem essa liberdade. Vou devolver a palavra aqui ao Caribe, que vai apresentar, creio, a campanha que ele elaborou, lembrando aí, até como reforço ao Caribe, que, assim, tudo que a gente está fazendo é um trabalho que não está pronto, não é nada definitivo, é tudo em construção, tudo em andamento, e a colaboração, a participação, a ajuda de cada um de vocês é sempre importante. Um comentário lá no meganom.orgps.com, um recadinho no Twitter, um e-mail, se você viu uma notícia, repassar para as pessoas que você conhece no seu círculo, tudo isso é importante porque o problema está que pode permitir uma lei como essa ser aprovada num contexto em que pareça que a internet é um lugar perigoso. Não é mais perigoso do que a gente estar aqui na rua exposto, a gente não está aqui com segurança, carro blindado, colete à prova de balas, apesar de existirem riscos na vida social. Mas a gente prefere assumir o risco de sair na rua, encontrar os amigos, tomar uma cerveja, comer alguma coisa e voltar para casa, exercendo essa liberdade de ir e vir, por exemplo. Então, tratar a internet como essa liberdade da praça que a gente tem aqui e participar, nem que seja conhecendo, não precisa nem se tornar um ativista que viaja do Rio de Janeiro para cá com uma mala cheia de papel. E nem foi o ativista que viajou com a mala cheia de papel. E isso, o cara é um ativista profissional. Não, não é. Mas é isso, gente, obrigado. E a gente vai passando a palavra para as pessoas. Quem quiser fazer pergunta também, não entender, quiser reclamar, falar que o nome do AI-5 digital é um problema, que devia usar outro, o microfone aqui é aberto. É aberto. Bom, eu primeiro tive que falar uma palavrão hoje, então, vou falar. Mas eu acho do cacete. A galera do Nópera, assim...